Eu gostaria de entender algumas questões, principalmente porque a gente já tem visto essa movimentação mais acelerada da inflação, levando a revisões no Boletim Focus. Sei que vocês já revisaram também a inflação para esse ano. E eu queria saber se esse dado de hoje em seja mais reajustes está mesmo e vai permanecer acima do teto da meta, já começa a complicar também o cenário para o ano que vem, esses dados mais pessimistas que a gente viu no IPCA 15 de hoje podem continuar justamente com esse cenário que você traçou? Olha, Felipe, a chance está aumentando, viu? Sim, então acho que o dado de hoje ele ganha um pouco mais, ele dá um pouco mais de convicção para aquela historinha que a gente está vindo, os economistas estão falando, olha, uma atividade muito forte, terceiro trimestre ainda crescendo bastante, pode ter um impulso fiscal via eleição municipal, um gasto a mais ali, mas acaba se traduzindo em demanda. Então a gente está vendo repasses de alta, tanto de câmbio que a gente vê dentro da inflação muito elevados e muito rápido. Isso quer dizer o quê? Atividade forte, atividade forte traduz que você pode fazer um repasse de câmbio nos preços maior e mais rápido. Então é isso que a gente está vendo. Então provavelmente esse boletim Fox, que ele tem toda semana, está aumentando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho a inflação de 24, eu acredito que as pessoas vão ajustar para cima ainda essa inflação de 24, o que atrapalha as expectativas de inflação à frente de 2025. O número de hoje, como eu acredito que vai levar uma revisão da inflação do Focus para 2024, isso acaba levando também revisões à frente para os anos de 2025, acho que ganha a tese desse pessimismo que a gente vê no mercado a preços de tela mesmo, porque hoje na curva de juros está embutido uma Selic no final de ciclo entre 13,5 e 13,75. Então, ou seja, isso vai ganhando cada vez mais probabilidades com essa inflação corrente que não ajuda, que foi o dado de hoje.